DJ Victor É incrível como uma palavra pode fazer tu se entreter E nessas revoada é fim de temporada E nóis da direção para as bebê Nóis dá pra extrapolar E tá sem hora pra revoar Nóis engatilha, tá na mira Rasga as bandida treinada, nóis leva pra transar Fica o vento pro queijo Fica à vontade que hoje é tipo rave Tá saciável querendo me dar Se quer leite, então toma veio pro interesse Serem interessantes e eu te pagar Puta de luxo e remunerada Treteiro e mete, faz ter razão Manda bisque hoje, minha firma paga Transfereça feita, calcinha no chão Nós tá tipo a casa da moeda Nós tá tipo o cafetão Se quer emprego, nós te emprega Nós te dá uma condição Quer silicone, quer carro do ano Lente no dente, viver viajando Então fala quem tá te bancando Fala com quem tá transando Nós tá tipo a casa da moeda Nós tá tipo o cafetão Se quer emprego, nós te emprega Nós te dá uma condição Quer silicone, quer carro do ano Lente no dente, viver viajando Então fala quem tá te bancando Fala com quem tá transando Quer silicone, quer carro do ano Lente no dente, viver viajando Fala quem tá te bancando Fala com quem tá transando Fala quem tá te bancando Fala com quem tá transando Então vai puta mamando DJ Victor Liga o lacoste, vem Chama elas, vem Chama as amigas do voucher que senta também Final de ano nós tá destravando Uma lote de duque, uma lote de cem Se quer Cancun, juregrê A regra é prazer A regra é ninguém se apegar Aquela estampa no peito O preto só porta lalá Debocha enquanto tu pode Em cima da pote De quase uma milha, vinte e quatro car Novinho, rico na moção De luxo, loupe de buceta, fumaça e bar Nós não tinha nada Hoje nós tem tudo Na beira da praia Mó verdade vagabundo É que eu tô poucas pra inveja Pra pouco render assunto Sacatada, tiger preta Que hoje é giro no mundo Nós não tinha nada Hoje nós tem tudo Na beira da praia Mó verdade vagabundo É que nós não tinha nada Hoje nós tem tudo Na beira da praia Mó verdade vagabundo Mó verdade vagabundo Mó verdade vagabundo Ninguém melhor que o Rony te detona Pra contar a história de um cachorreira No naipe 2030 pra frente Tá ligado que é nóis tiradente Quantas vezes nós passamos sufoco Mas a quebrada abriu minha mente Fique parásitando arrumar nada Nunca vou andar de foguetão Vai ficar só cobiçando a dos outros Mas pra dele não tenho disposição O ciclo multiplica na conta Minhas orações vou redobrar Pra saber onde vou seguir E só Deus sabe onde eu vou chegar Enquanto isso é macha, macha, macha Tá ligado meu truta, nóis não para Hoje eu tô no contato com a cavala Então brota que brota pra minha casa E vem gostoso em C10 Vai nessa sequência de papum A morena loirinha brotou Fazendo disputa com o bumbum Olha do jeito que ela faz Continua assim que tá da hora Hoje nóis vai bagunçar tu E vem gostoso em C10 Vai nessa sequência de papum A morena loirinha brotou Fazendo disputa com o bumbum Tic-toc de nada bagunçar tu Olha o maloca no top, tudo no excesso O pretopo tá bonito E se não tá tendo bala no pet Eu vai ter que puxar o gatilho E vem gostoso em C10 É Salsino É Salsino 900 É Salsino Muito tempo nessa relação Só reclamação Já fiz de tudo, preciso melhorar Já fiz texto e declaração Quis a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que sua ida não vai ter mais volta Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que a sua ida não vai ter mais volta Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser Salsera Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando Namorando, namorando E aí, novecentos! Nove, zero, zero É salseiro Muitos anos, muitos anos 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 Só reclamação Já fiz de tudo, pra isso melhorar Já fiz texto e declaração, fiz a solução Cê não queria mais me namorar, pode ir embora Mas deixa o cachorro e a viola só não chora Que saída não vai ter mais volta Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola só não chora Que a saída não vai ter mais volta Há muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salsera Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando Namorando, namorando E aí, nove, seis Nove, zero, zero Deixei guardada a pós Hoje eu vou de popular, não dá nada Tipo estouro no norte Calculei minha conta, tá muito bem alimentada Com muitas notas no cofre Boa quantia da renda, já foi sonegada Sempre cheio do pacote Até quem não como, tá dizendo ser namorada Hoje é fácil falar Mas quantos que apontaram para o PH Só pra me regenerar Com a mesma moeda, meu bonde não pagará Vem de baixo, mano, eu quero o mundo Tô querendo tudo que é pra ser meu Passa a passo, sem pisar em ninguém Vou subir uma mansão, pique coliseu Só não duvide de uma boqueira Que sonha alto e busca alcançar Pois na sua mente tudo é possível Só basta ter fé e não parar de buscar É tio, partiu, pesado, né pai? Forte firma, afirma que é top demais É tio tio, é nóis vinho Mas é sempre assim Antes nem que o qualquer Hoje menino do gym Que tá três dias virado, rascando no dinheiro E valoriza a família, viver lá no parceiro Só sei, não é nego, o manhã vem onde veio Casca a tona do cone, e a vitória pros preto Na revoada, na garupa da gostosa Nós dois incomoda, só de tosso mola A de dão dos novos sós, que é só sacada solta Bebezinha forte, nos moleques dois Dinossai de ouro, os neguin de goof A cara do enquadro, quero ver parar Talento raro, os menino é novo Com vinte anos, foi se aposentar O menino de um zoro, investiu em tesouro E os olhos gordos, nada a tesoura Tira de giro, gira no globo Faz as bandida, os olhos virar Tem quatro anos, que eu sou quatro era Tem quatro mina, de quatro elas dá Tem quatro anos, que eu sou quatro era Tem quatro mina, de quatro elas dá Tem quatro anos, que eu sou quatro era Tem quatro mina, de quatro elas dá Seja nascido nublante, o importante é nós fumar Puxa, prende, solta, deixa a brisa te levar Eu viajo entre tantos corpos, que às vezes eu nem me assabe o nome Minha perna já tá até bomba de tanta cachorra que eu come onde? O lazer, o lute, o aglomar, o dinheiro nem é mais tão profundo Prédio de que elas tão sabendo que o meu extrema tá valendo muito Tugamu na meca, assustadora, modelo que vai te assombrar Gê é dinheiro da AMG com um banco de couro e o teto solar Na minha pente ninguém pra o gemar É por isso que eu sou um arista GR6 é um monte dos loucos Se o tubar não tá o exo, me é fodido Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu O dia vai chegar o dia Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu É Sarfenove, é nóis na fita Papo de vida de bacana, cê sabe, nóis tem Elas pousaram na floresta de galo e de cem Não enjoei da vida louca e mesmo assim parei Dei uma estourada no norte e me aposentei Eu engordei, foi de malote, tô cheio de ouro É muito mais que um privilégio ser dono do touro Eu sei que tem muito comédia e muito invejoso Mas meu time tá preparado, é só vitorioso Pedro tá preparado, ele é Tínhamos 4M na pista Não lê música, money, maconha É só caneta da terrorista E fuck, 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 caspinha Cota crescendo, mente desenvolvendo Guit atrás de guites, é porva tá vendo Pode ligar e perguntar, como que tá a nossa vida Pode ligar e perguntar, como que tá a nossa vida Só melodia, dinheiro e brisa Elas me ame, eu amo todas lindas Elas me ame, eu amo todas lindas Muito dinheiro, pensam que eu sou iluminati Sou iluminado, conquistando, passando fase Dentro do quarto, mato, derrubas, bate Bolo do mato, o som, climatiza, bate Quinto dinheiro, pensam que eu sou iluminati Sou iluminado, conquistando, passando fase Dentro do quarto, mato, derrubas, bate Bolo do mato, o som, climatiza, bate Os horários de indignação Ao ver um neguinho montado numa vestrão Chave na ignição, bico fica surdo com o barulho do respon Aproveita e fica mudando, não quero sua opinião Já me tirou de vagabundo, hoje quer me chamar de irmão Já me chamou de duro, hoje quer ter minha condição Tá em cima do muro, precisando de visão Revoli, multinebulosos, cabuloso, aperto play Dois dedos de prosa com a gostosa eu arrasquei Tá fazendo pose, mas posa na FPS Me viu de jaguar na quebrada, quebrando as 15 Acelerando forte, uma falta de viatura vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci em casa o doc do meu porte Acelerando forte, uma falta de viatura vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci em casa o doc do meu porte Seus amigos de verdade, também, bem beck São várias mentes pensantes Calculando o plano para ficar milhando É notável ser plantes Tô mais confortável dentro da bermudal Impressiona os raçantes Que nunca colaram e hoje o que tá do meu lado René, tô bem Bem que a minha mãe disse que nunca seria fácil O aço, o trem 4M Gang, nós tomando de assalto DJ Pedro Tá com esse vírus, cê quer hit então Essa aqui eu fiz pra relembrar nosso medo De cabelazo, de baracos, mandando ó De brincando pipa e machando armê Fogo na convécia, tchau pros perigueiros Faturando tanto com o Rigg, com o papai Pedro 20, 22, chefe, fuxo de lazer De férias no trap eu fiz um funk pra vocês Tô virado, dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada eu tô bem Pronto pra prosse Tô virado, dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada eu tô bem Pronto pra prosse Uma dose do nada eu tô bem Pronto pra prosse Se é beat proibidão, nós vai mandar Deixa vir um DJ Pedro desenrola E o foguete, nós toca, nós bota na nova Que joga o bundão na minha meiota Pega o beco na ponta da viela Cê vai ver os parceiros na contenção Sorra de mochilinha na campana A record média playboy não peida não Vem que é bem diferente do seu mundo Vários barraco de madeira É favela Só desigualdade essa porra que impera Então imagina um renozão no sinal De repente levanta a camiseta Sacudão bem na cara do dono da empresa Que tem uma CRV preta E do nada loirona do olho azul Olha amante do velho cara de cu Que humilha e pinza no pai de família Segura a sequência de papum Roda na favela cê vai ver Várias paradas acontecer Vem colar pra curtir, tirar o lazer Pega nada 4M nós que tamo aqui Roda na favela cê vai ver Várias paradas acontecer Vem colar pra curtir, tirar o lazer Pega nada 4M nós que tamo aqui Chega de história Quando houve um vídeo Dançando de costa Hoje eu to sozinho Só to com a meiota Nós somos vizinhos Vizinha gostosa Pode pá Ela me chamou Vou encostar Só não vai se apaixonar Que o pai toca o terror Me chama que eu vou Tô de foguetão Só abre a porta Que uma louca chegou Cheio de tesão Cheio de tesão Se fecha a porta Se fecha a porta Tô de foguetão Tô de foguetão E me chama que eu vou Tô de foguetão Tô de foguetão Só abre a porta Que uma louca Que uma louca chegou Cheio de tesão Se fecha a porta Vou roubar seu coração O TG O TG TG Pedro Foi diagnosticado Positivo Pouco entendimento Só lamento Tá achando que é a trend Arrastar pra baixo Joga ela no peito do pai Que eu domino a situação Em questão de segundo Eu não sou o gaúcho Mas o pai é chocru Me chamar de poço Que eu já to lá dentro Com a bola em todo Produto ruim no mercado Não é tra Se não é diferente Aqui na festa linda Eu sei que apelei Tô tipo de play 5 Escolhendo o resto do mundo No FIFA Não é querendo ser pá Não é querendo me achar Se eu fui arrogante Perdoe Acha forte O PSG De mestre em Neymar Então vai perder seleção Da festa linda Doido Convocado pra sua seleção Então não me leve a mão Na conta tem milhão Nela nós ponho pau Elas tão com o bundão Elas tão com o mil grau O W faz o som O beat é surreal Super Street Tem os kit Eu passei por lá Parei na Palazzo Depois do MK Festa linda Muita menina Meca BM, Porsche e Jaguar Nós pega as naves Lá da Meleca As clandestina Tá maravilha Aqui só tem bandido Só tem ladrão Que faz mix pra mais de milhão Investe em ouro e clona os cartão Banca as bandido e rouba os coração Aqui só tem bandido Só tem ladrão Que faz mix pra mais de milhão Investe em ouro e clona os cartão Banca as bandido e rouba os coração Pra atacar já festa não tem hora pra acabar As safadas tão colando pra poder colaborar A bizon já foi passada a mulherada não se cansa Todo mundo bebe Todo mundo transa Trava vem por cima senta tipo monariza Fazendo barra a loucura depois senta e paraliza Hoje você sabe quem é que te patrocina Sacanagem rola firme pode chamar suas amigas Vai contraindo com bundão Vem contraindo com bundão Mulher Cê tava fazendo a posição Hoje é festa de ladrão Vai contraindo com bundão Vem contraindo com bundão Mulher Cê tava fazendo a posição E hoje é festa de ladrão Tudo é festa linda Eu vou e olha que eu vou Desligo até o celular Minha mina até me bloqueou Bagulho em doido eu vou terminar Verdade que tinha arrapador de cabeça Só se pôna debaixo de tanto comer buceta A gente brigou eu mandei ela embora Olha como eu sou feliz agora Vai se trata garota sai da minha bota Pode ir embora, pode ir embora Rasgou minhas roupas Queimam 12 malas Pode ir embora, pode ir embora Vai se trata garota sai da minha bota Pode ir embora, pode ir embora Rasgou minhas roupas Queimam 12 malas Pode ir embora, pode ir embora Sabe nós tem o placa e anda bem trajado Dentro da balada é só barca de gold Silicone é brinde se nós mete o saco E se transa gostoso ganha iPhone 12 Nós saca tudo não bloqueia nada É festa linda nosso bom de banca Nós escolhe a GG que é mais de 200 Te apresenta a tropa do arranca Pague seguro nós recolheu tudo Se tiver conta manda no PV A festa do chefe nós domina tudo E ainda por cima domina as bebê Bebe, brinque com você Busão Hoje é festa linda Convocar as suas amigas Pra fazer um arregaço Festa de ladrão Bebe, brinque com você Busão Hoje é festa linda Convocar as suas amigas Pra fazer um arregaço Festa de ladrão Olhando o trajadão com a camisa da seleção Nas faixas ouvindo o perrinho Que é pra comemorar Festa além dos vilão Aspático Corpo grandão E os velhinho Que é do trecho não pode gravar Dá brecado Quem é perrequeira Quem é perrequeiro E quem não é aliado Não entra safado Acata o papo E as casada também não entra Ou de colher que ela tá dando sopa Cê tá ligado o tubarão devora Essa mina é comida saudável Tubarão ficou fit E agora anima a minha sócia Traz o bico verde que ela gosta Do arroz de maçã verde pra charmosa Também traz o melzinho que nós gosta Nós gosta, nós gosta, adora É festa linda Olha todas elas peladinhas Tão jogando a bunda na piscina Sabe que é piranha e chamou o tubarão pra nadar É festa linda Olha todas elas peladinhas Tão jogando a bunda na piscina Sabe que é piranha e chamou o tubarão pra nadar É festa linda As que tá pro trecho As que fecham no contexto As que tá aceitando piques É só me acionar Vai tá habilitando tudo E é tudo um puta de luxo As do rabo absurdo Eu fiz questão de dar Silicone LED iPhone FED Quiser presentinha eu vou pagar E as que se rende Eu faço ela geme Chega se treme até gozar E ela vai cantar E as que nem feita claro vai subir Calcinha dela quando vai baixar Rasta pra cima se quer viver assim Tá tipo chefe tipo marajá Fala com a puta não quer uso fluir Só cadastra que não vai contratar Paga viagem se quiser madir Fala ou não fala quando ela vai tentar E as que nem feita claro vai subir Calcinha dela quando vai baixar Rasta pra cima se quer viver assim Tá tipo chefe tipo marajá Fala com a puta não quer uso fluir Só cadastra que não vai contratar Paga viagem se quiser madir Fala ou não fala quando ela vai usar Puxa vida Sei que saiu da minha vida Agora só é festa linda Linda, linda Pra sair por aí Digite nem me cá Eu vou Hoje eu vou Oh Vem me ver no baile Só vê se não encosta Eu sei que tu gosta Me diz que não gosta Fala que estamos juntos na roda dos moleque Eu ficando com eles falando que isso não procede No meu jaguar no jet Só fumando um Bolando um beck No meu jaguar no jet Só fumando um Tomando um jack No meu jaguar no jet Só fumando um Bolando um beck No meu jaguar no jet Só fumando um Tomando um jack O capela me chamou Falou que já tá Um W na bala pra vir me buscar Sem parar em magia boa só pra animar Que mais tarde as princesas vai querer se acabar Quando o grave eu fazer boom Elas vão jogar o bumbum Sem problema nenhum Nesse bundão eu dou zoom Resenha privada Desliga o telefone Tudo no silêncio No feto Que o couro come Se é papo de mulher Tranquilo ninguém passa fome Só positividade Negatividade Longe É festa linda Linda demais É festa linda Linda demais É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa Prometi pra ela que a fase o jogo virar Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus tramos vingar Deitei com o tempo, enfrentei todos contra tempo e parte pra repente Eu fui mais e eu no meu veneno Dentro dos pensamentos a melhora pra minha coroa nunca falta Fui desenvolver A tal da tag vai chegar Mas nunca foi meu foco Sei que a bandida é interesseira e nunca foi negócio Deixei ela de boca aberta igual jacaré da minha polo Mas ficar não posso Só que ficar não posso Então não foi demais Saúde e paz Família e amigo Tá priorizado Mas quando der cê tá ligado Que nóis tomam deste lado Forte abraça aí Nóis vai mandar daqui Que nóis não pode parar não pode De peão na favela Hoje o torpedão não vai botar pra celeira O nóis de naveira Minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá De peão na favela Hoje o torpedão não vai botar pra celeira O nóis de naveira Minha mãe já guerreira Olha seu filho como ele tá Bota um sorriso na tacara que o dia tá lindo O vento tava na beira de um precipício E o mudão tá aí Pra quem quiser baixar Quem não quiser nem vá Só faz favor de não atravessar meu caminho Manda quem pode obedece Quem tem juízo Que nóis investe e foge Pra depois contar no giro O foco é o cofre da família É um sorriso Então sem boi paloque esses nós tira de giro Eu falei Que o mundo diria ser lindo pra nóis E nossos trampos diria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nóis é nóis E quem não for nem pá Que o mundo diria ser lindo pra nóis E o nosso trampo diria virar E todos nós que só correm com o feroz E quem for nóis é nóis E quem não for nem pá No dia a dia que nóis vê quem fecha de verdade A simpatia eu deixo pois sem criatividade E quem diria o piloto da meca na cidade Sem simpatia passa tão uma inatividade Lancei a nave que eu sonho que todo favelado Tem passei na rua e gritarei A chuva caia e molhava o barraco dos cria Mas hoje em dia Te vejo assim tão linda Sorriso que fascine Só preocupar se é sua neta dentro da piscina Te pego na janela olhando a paisagem Te pego e abraço pra pensar Eu quero miragem Feliz que aqui que cê vai ver se não é verdade Vem se fazendo rime não fazendo trairagem Trairagem Vem se fazendo rime não fazendo trairagem É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa Prometi pra ela que a fase o jogo vira Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa Prometi pra ela que a fase o jogo vira Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar É nós que faz a tradução de uma realidade E fez vir a introdução em um funk consciente Mas consciência em certas horas é insanidade Nasci chorando pra morrer vendo os meus sorridentes Estruturando cada vez mais meu alicerce Tô empenhando e cada vez mais me motivando Vida me traga com luta só o que nós merece O resto é lucro e nós segue xingando e só Sempre plantando bem nunca plantando não E sem julgar ninguém já que eu não sou melhor Deus me diz quem é quem eu só vejo o pior Pra quem não quer meu bem mas vai cair que nem efeito dominó É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa Prometi pra ela que a fase o jogo vira Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa Prometi pra ela que a fase o jogo vira Trampa atrás de trampa eles acham que eu tô à toa Ainda vão falar que é sorte quando os meus trambos vingar É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa É que faz o tempo que eu não beijo a minha coroa